Você é assim, sonha pra mim, e quando não te vejo Eu penso em você, deixo amanhecer, até quando eu me deito Eu gosto de você, e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, e o meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansar De ser criança, e a gente brincar, na nossa velha infância Você é assim, sonha pra mim, você é assim Você é assim, sonha pra mim, você é assim Você é assim, sonha pra mim, você é assim